Fala guerreiros, eu sou o Thiago Francão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma lenda nova para fazer mais uma exploração. Se liga só, a gente estamos aqui, o terreno é muito grande, né Thaís? Muito grande. Muito grande. Pessoal, a gente vai mostrar uma parte para vocês primeiro aqui nesse vídeo. Esse vídeo vai ficar em duas partes, para vocês terem noção como que o local é grande, né Thaís? O que era isso aqui, pessoal? Isso aqui era a casa de um médico. Ele morreu aqui nesse local, ele se matou aqui nesse local. E lá do outro lado, pessoal, era uma creche. O médico daqui cuidava das crianças, né Thaís? E qual que é a história, pessoal, que foi nos passados? A gente vai vir, vai investigar tudo certinho para saber se realmente foi isso, né Thaís? Sim. Mas o que foi nos passados é que aqui nessa casa, o médico que morava aqui, ele ajudava a cuidar das crianças lá, trabalhava na parte da medicina com as crianças, na creche. Só que ele começou a fazer experimentos, experimentos que falam, Thaís, com as crianças. Acabaram descobrindo, e a polícia veio para poder prender ele. Deu o mandado de prisão para poder prender ele. Só que antes de prender ele, ele tirou a sua própria vida. Ele se matou dentro da casa dele. Não sei como que ele se matou, se ele se deu um tiro, o que ele fez, né Thaís? Mas ele tirou a própria vida dentro dessa casa. Isso é uma coisa que a gente vai investigar para saber como foi que isso aconteceu, né Thaís? A gente não sabe qual das casas que é, então a gente vai entrar nas duas para dar uma olhada. E lá na parte da creche, aconteceu uma coisa com a criança, que eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Então se liga só. Foi ele que fez, né Thaís? Fica ligado no canal, galera, que tem muita novidade aí para vocês. Primeiro, vamos ver essa casa aqui. Nós não entramos lá ainda, né Thaís? Vamos ter que enfrentar esse mapa e ver se a gente consegue entrar lá. E o próximo vídeo, vocês vão se surpreender também. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais exploração. Tiago, vamos entrar naquela ali primeiro, para dar uma olhada? Lá, vamos. Isso. Cara, o mato aqui está tomando conta, né? Está grande, né? Tomar, ele deve pisar em cobra. Então, será que eram duas casas aqui ou... Então. Né? Não sei. Parece que era. A gente não sabe qual que era que ele morava. É pessoal, a gente vai ter que investigar. A gente vai ter que investigar. Hoje a gente veio explorar, ver como foi o local. Por uma hora a gente está voltando de noite. Eu acho que tem que entrar por aqui, hein, amor? Ó. Aqui, ó. Licença. Licença. Ah, que sinistro ainda aí. Casona, hein? Olha, caiu tudo, gente. Também já tem muito tempo, né, Tiago? Já tem muito tempo, galera. Muito tempo. Olha aqui esse corredor, cara. Nossa, tem um caixa de abelha assassina. Nossa, não dá pra ficar ali, hein? Tem que entrar aí rapidinho, olhando. Tomar cuidado nessas árvores, que pode ter caixa de abelha. Pode. Aqui é uma cozinha. Uma cozinha? Provavelmente. O que que é que era um banheiro? Moro, vai aqui. Ixi, chegou no pé? Aqui será que era um banheiro? Uma lavanderia, eu acho. Lavanderia, né? É. Um fogão a lenha aqui, tá aí, Tiago? Ah, aí, ó. Tá vendo? Aham. E agora, como que vai fazer pra ir naquele corredor lá, cara? Vai abaixado ali, amor. Só não entra no descômodo, só. O problema é que eu tenho alergia, né, cara, de abelha. Não, tá fora. Quer que eu jogue uma pedra no carro? Ah, cê é louco? Tá aí, fala de graça. Aí, galera, ó. Tô olhando com medo, porque eu tenho medo de abelha, cara. Eu tenho alergia. E olha aqui. Ela tá bem em cima de mim. Mano, que medo, né? Ah! Ah, você nem entrou nos cômodos, Thaís. Então, vamos lá pra... Se eu levar a picada, você é louco, filho. Eu já fui levar a picada, já vi ele na casa do médico aí, ele já... Eu vou fazer um experimento com você. Ui! Quase que eu caí. Eu mato, mato. Vamos entrar dentro dessa daqui agora. Agora, a gente não sabe qual que era a casa que ele morava, né, Thiago? É. Não sei qual que era a casa que ele morava, se morava mais gente. Isso a gente não sabe, pessoal. A gente vai ter que investigar. E aí, olha... Acho que ele ia pegar aqui, ó. Nossa, casou na boa. Licença Licença Parece que eram duas casas Olha, pra nessa árvore desse tamanho já, quanto tempo que não tá dando, né? Ó, é igual, tem duas casas Qual que ele morava, hein, amor? Então, agora eu não sei A gente vai ter que investigar Igualzinho, ó Mesma coisa Você quer dizer que dá mais? Tem mais acesso Essa não tem o fogão a lenha, tem um outro cômodo aqui O que é isso? Eu acho que era só uma dispensa Aqui tinha uma área, ó É, né? Uma área Olha um registro aqui, ó Olha o canto Já dá pra mostrar melhor Ah, tá mesmo Não tem abelha Mas não dá pra entrar também Quatro quartos? Não, banheiro aqui Nossa, olha Não dá pra entrar também Pessoal, tá muito perigoso Perigosíssimo Ó, banheiro Pisa, tá na metade, ó Aqui é outro Aqui é um quarto Que dá pra entrar Olha, aqui é um quartinho grande, hein Ali é a outra casa Aqui no Zé Fran É mesmo? Será que morava parente dele aqui? Então Não sei Ou outras pessoas que trabalham com a minha creche É, vai saber Vamos ter que decidir, hein Ó Outro quarto Aqui não dá pra entrar, pessoal Não dá pra entrar, né? Não Aqui não É E pelo jeito Faz muitos anos Isso aqui entra aí Ah, com certeza Muito, muito tempo Tem Tá tomando conta, cara Tá, né? Aqui é um lugar grande pra caramba, pessoal E lá é a parte da creche, né, amor? A parte da creche Tá aí Sim, sim Ultim-se E numø Corta aí Na hora que eu fui ali pra poder entrar, eu vi um negócio ali, aí você falou, vamos entrar por aqui, eu acabei esquecendo. Trás da carta? É. Eu tava aqui, aquela hora, aí eu vi ali, sabe? Aí você falou, vamos por aqui, aí eu acabei virando, acabei me esquecendo. Aí agora eu tô lembrando, que aqui, ó. Que que é isso, mora num poço? Estranho. Quero saber se ele não dava banho nas crianças aí. Pode ser. Estranho ainda, cara? Olha aqui. Ui, que susto, um negócio ali, olha. Um monte de mosca, cocô. Ai, merda. Que nojo. Essa aqui é aquela casa que a gente tinha entrado, ó. É. Tem um fogão além aqui. O lugar é grande que a gente paga. O lugar é grande. A casa tá toda destruída, né, Thaís? Tá. Agora eu fiquei, agora eu fiquei imaginando. O que foi antes passado é que o médico morava aqui. Mas tem duas casas, duas. Qual será? Qual será? Esse é a... É a questão, né, Thaís? Sim. Onde será que ele se matou? Será que ele se matou dentro da casa, aqui fora? Então. Cara, é estranho, né? É estranho. Porque em algumas casas é idêntica. É idêntica. E ainda tem... A única coisa diferente é essa aqui. Aqui ele atormenta. E tem a creche que também é atormentada. Galera, a história lá da creche, lá. Se eu souber... Se eu souber, você vai ter que assistir o próximo vídeo. Porque eu vou contar o que ele fazia com as crianças lá. É impressionante. Surreal. Ele é psicopata, cara. É psicopata. Vamos lá pra frente, né, da... Vamos lá. Da creche. Senão, esse vídeo aqui vai ficar muito grande. A gente vai ter que fazer um dois mesmo. Um mostrando essas casas aqui do médico e o outro, gente. Vai lá pra creche. Porque lá na creche é bem grande. Pelo que deu pra ver. Saí? Vou ter que sair da frente. A gente tem sucesso, hein, pessoal. Deixa muito like aí, ó. Sua lustra. Impressionante, né, Thais? Ai, opa. Caiu o Melanxer. Galera. Ó, tô bom, hein, ó. Galera, se vocês gostou, deixa muito like aí. Se inscreve no canal. Dá uma fortalecida aí. Compartilha o vídeo aí pra chegar mais longe. Mais pessoas a estar conhecendo o nosso canal. E agora, vocês têm que ficar ligado. O vídeo que vai sair amanhã. Porque a gente vai lá na creche. E eu vou contar o que ele fazia com as crianças. É impressionante, né, Thais? Nossa Senhora. Que raiva que dá, não dá? Deus me livre. Cara, ainda mais a gente que tem filho, né, cara? Se eu não ia fazer esse tipo de coisa. Bom, galera. Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau. 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 Tchau.